O microempreendedor individual que optou pelo sistema MEI tem até esta quinta-feira para regularizar possíveis débitos com a Receita Federal e não correr o risco de perder a inscrição. Veja os detalhes na reportagem. Luana é cadastrada no Simples Nacional há 10 anos, mas lembra que em determinado período se esqueceu de pagar as taxas mensais obrigatórias para microempreendedores individuais. Com relação aos boletos, eu confesso que atrasei por muitas vezes, mas que é por mais por falta de não ter esse costume mesmo de lidar com o administrativo e acabei fazendo um acúmulozinho de boletos não pagos por lá. O microempreendedor que está em atraso com os boletos do Simples Nacional tem até amanhã para regularizar a situação e evitar ser excluído do sistema. De acordo com a Receita Federal, mais de um milhão de cadastrados foram notificados como devedores. Os riscos são muito grandes. Primeiro ele vai ser excluído do Simples Nacional, o MEI, ele só paga uma pequena taxa que é o DAS. Ele sendo excluído do Simples Nacional, ele vai para um outro sistema tributário que é o lucro real, o lucro presumido. Ele vai começar a pagar imposto por nota emitida. Caso o contribuinte encontre dificuldades para acessar os meios digitais, ele pode comparecer a uma unidade da Receita Federal ou do SEBRAE. Órgãos autorizados a auxiliar o microempreendedor na renegociação de suas dívidas. Nós temos parcerias com o Poder Público, que são unidades do SEBRAE aqui, que são unidades do SEBRAE com funcionários das prefeituras treinados pelo SEBRAE. E qualquer unidade do SEBRAE aqui também emite esse boleto para o empresário. A própria Receita Federal, ela deixa fazer esse parcelamento. O requisito mínimo ali é ter uma parcela mínima de R$ 50,00. Então as parcelas, elas ficam mais tranquilas de serem pagas pelo empreendedor, sendo essa parcela mínima de R$ 50,00. Então se tiver R$ 500,00 pode ser parcelado até 10 vezes. Luana conseguiu parcelar a dívida que tinha e hoje mantém os boletos em dia. Resolvi buscar a ajuda de uma assessoria contábil que regularizou toda essa situação, fez o parcelamento da dívida e desde então eu tenho estado em dia com os boletos.